Então, batalha do Smoak, o que vocês querem ver? Smoak! Ô, ô, aí, aí, aí Mano, você é o Smoak, sabe que agora você vai passar vergonha É claro que é o Smoak, porque você parece uma seda de maconha Aí, você sabe que agora você conta com a sorte Você é um profeta, eu prometizo sua morte Ei, 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 mano, eu chego calmo Sua rima não assombra, o Smoak Porque a rima dele é diferente da sua Da onda, mano, você é muito fraco Fique-se, meu mano, você não tem um impacto Não, meu irmão, que não se gostete Olha o cabelinho, alcinha de boquete Se diga, meu mano, hoje aqui, nós vai sair ganhando Aí, tá ligado, vem comigo Eu sou o Smoak, o Saga, te ouvimos até de manhã Você quer gastar no pai, vai tomar no cu Vem com o x-hilde, cobrador de vó Ei, na onda, eu sou um porcedão Eu tô surfando na rima improvisada Ei, meu mano, eu sou um porcedão Eu pego sua prima e deixo ela molhada Aí, muda a onda, você passa vergonha No seu cabelo os piolhos estão filmando maconha Mano, eu chego agora E eu te decolo agora nesse improvisado Velho, você que tá aí, mano, que tá Grotando na onda de moda errada Tô operando no improvisado Se diga, meu mano, eu mando de manhã Eu vim do Mandela e você estava mamando na van Se diga, meu parceiro, já mandei no sapatinho O rap do improvisado é só você Agora que você não pega essa ideia É o que eu vi do Mandela, a sua prima Chata igual a mortandela Nunca a ligada não desanda Eu sou o Seda, pelo menos eu tô roda Cala a boca, mano, que eu faço improvisado E a xoreca da sua prima é uma onda E se molhado Aí, você sabe que eu não tô capacitado Por isso, pai, o rap você não tem o negado Pai aqui agora, você se afunda É ombrofimolhado Mas lá você, nunca que mergulha Mano, é isso aqui agora Agora na sua cina Você fica bem longe da piscina Da piscina, isso tudo que eu falo Olha a duplinha É a dupla de viado É uma cacada do caralho Os menores são gostados por aí, mas pra caralho Para que a minha rima é louca Com o tamanho desse nariz Você dá prejuízo na boca Vem com a minha rima é louca Sem respeito E o teu jacaré que tá mordendo o seu peito A nega é da boca, se vai pra puta que pariu Você pode ser da boca Mas se fosse, você foi o gerente A boca faliu Aí, meu mano Para de mulher na improvisada Você sabe que você não tá ligado Aqui na improvisada Mano, eu não aceito esse tipo de homofobia Eu represento a quebrada Eu represento os viados Eu represento os pretos É a ideologia Você tem uma sensação Sensacional Sem preconceito O rapper Viagem Se liga, meu mano Vou falar pra tu Eu também sou negro Vai tomar um suco A boca É a ideologia Você foi o galegado Você quer gastar Mas eu sei que tu é baitola Usa o seu monte todo dia Pra correr na caminhada E quer meter de brabo Vindo aqui na roda Correu na caminhada Você sabe, meu mano Que é que você não aceleira E você quer falar do cara Você não estime a lucumeia Aí, você tá frustrado Meu mano, você tá fudido Se você te salvar direto Vai aparecer no jornal Desaparecido Desaparecido é sua rima Que não aparece nem placa Chega aqui agora E amasa sua lata Chega de Quixilva Pra comemorar com Combinar contigo Tu só leva a prata Eu quero o aquele barulho RosOME Brabo na roda Aqui eu quero o barulho Para quem gosta mais Da rima do profeta E do smoke sagate O que gostou da rima do Ahh Bidu e Rafa, para confirmar, Bidu e Rafa, profeta Smoke Sagat, mão para o alto, por favor, profeta Smoke Sagat, Bidu e Rafa é classificado para mim, Bidu e Rafa, mão para o alto, por favor, iiii, cara, 雨 e Rafa, roar, 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 cheers! Bayern, mediante, blame, anís ae, camata, O tank é chuva é de sangue, vai morrer o pavador Hoje é batalha do tank, é chuva é de sangue sangue Quem vocês querem ver? Vai ver! Uou! Uou! Vem! Uou! Vem! Uou! Uou! Ei! 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 Cheio aqui agora, morre improvisado Eu trago a rima, eu trago feio Eu trago o gingado Mano, é aqui agora, é pique silva Mas nessa onda, tu morre afogado Falou nadar com nada, sua ideia é pouca Eu acho que o seu doido tá enrolando na sua boca Aí, meu mano, cê sabe, você toma vaia Porque o seu pezinho parece igualzinho de praia Ah, para, vem comigo, tá ligado, eu faço freestyle agora Cê sabe que eu rima até amanhã Tu quer gastar os cria no freestyle aqui na roda Só que o pé do seu cabelo foi machado de xamã Machado de xamã, vou falar pra tu O machado cravou no teu cu Só que eu não achei, essa porra é roda Essa porra é rio Ah, rima mano, eu tô atento Tem rima, pena que você não acerta o tempo Mano, e não encaixa no beat, velho Ó, o tempo mandou um convite Manda um convite, sabe que agora eu vou fazer o free E o rap também mandou um convite Pra você pegar o microfone, meu mano E sair daqui, porque você não manda mal Cê sabe que é sem critério Olhando pra você, magrinho parece um bode velho Ah, para, sabe que eu aniquilo Vai fazer funk, se depender de rap você tá fudido Meu mano, então para, cê sabe que eu amasso Fazendo esse freestyle eu certamente não compasso Se liga meu parceiro, eu vou falar pra tu Eu faço rap pra mim Não pra você Vai se fuder, eu sou cria de favela Na moral, tem de fugir menos com ela Muito bem, o meu parceiro Raul São mais delongas, marido para profeta Smoko Sagat Marido para Bidu e Rafa